O assunto é o mundo dos famosos e o Leãozinho tá aqui, agora já bem alimentado com esse borogodó maravilhoso. Gente, que receita boa, hein? Nossa, feliz e bem comido. É, mas eu ainda não tô satisfeita não, gente. Tô precisando de mais. Daqui a pouquinho a gente vai lá terminar o nosso pradinho. Agora quem faz aniversário nessa quinta, meu amigo? Pois é, hoje é aniversário de uma querida amiga minha. Ah, hoje o programa hoje tem, tá fazendo quatro anos. Ah, que legal. Parabéns, fã, meu domingo. Parabéns a toda equipe. A equipe ao Bernardo, a todo mundo que corre atrás pra fazer esse programa tão variado, tão bacana, que há quatro anos tá aqui na Gazeta. Aliás, quanta experiência legal que a Pamela acumulou nesses quatro anos. A Pamela que eu conheço desde menininha, né? Então eu tenho orgulho de falar isso. Parabéns, Pampan, a nossa best baby, a eterna best baby. É, exatamente. Hoje também minha amiga, grande atriz brasileira, mulher também politicamente embatalhadora, guerreira mesmo, Angela Leal, grande Angela Leal. Lá no Rio de Janeiro. Hoje também meu amigo Vitor Branco, que faz parte do elenco da Praça Nossa, esse bonitão aí. Hoje também o animador Gilberto Barros, que não tá na televisão atualmente. Hoje também duas saudades grandes. Roberto Marinho, jornalista, falecido. E o Marcelo Fromer, lembram dele? Músico dos Titãs, que faleceu naquele acidente, que virou até um viaduto. Sim. O nome dele, por causa emblemático, foi, tava andando de bicicleta e foi atropelado, né? Foi, me lembro. Querido Marcelo Fromer, saudades. Agora, o que aconteceu com o padrinho da Antônia Fontenelle, que ela teve que trocar? Pois é, olha, um dos padrinhos do casamento da Antônia Fontenelle e do Jonathan Costa, teria desistido do cargo. É cargo que eles falam? O povo, sei lá. O secretário Pedro Paulo teria declinado do convite, porque recentemente ele foi acusado de ter agredido sua ex-mulher, então preferiu não comparecer ao evento para evitar polêmicas. Ah, mas não tem nada a ver então com o que aconteceu com a noiva ou com o noivo. Nada com o noivo, com a noiva. É melhor ficar de fora mesmo, né? E a Antônia já arrumou aí uma solução. Então, para substituir o secretário, convidou o alfaiate João Camargo, o badalado João Camargo, para ser o padrinho de casamento dela. Então, bacana, bacana. Tudo resolvi. É, uma dorzinha de cabeça na reta final aí, afinal de contas, né? É agora, né? Nesse fim de semana? Não, é dia 12. Ah, no outro fim de semana. Esse fim de semana é o da Sofia Charlotte. Com o Daniel Dancas. Com o Daniel Oliveira. É, lindinho. Bonitinho. E, na verdade, diz que eles estão fazendo um segredo. Do casamento e tal, mas vai ser nesse final de semana de manhã, acho que no domingo de manhã, eu tenho marcado aqui, que é domingo de manhã, lá em Niterói mesmo, numa igreja de Niterói, em São Francisco Xavier, e ela vai estar toda de branco, a decoração vai ser toda branca. Parece que o pai dela, que vai, tem aqui essa nota, que o pai dela vai usar maquiagem e cabelo assinados pelo próprio pai, o Mário Silva, no dia de seu casamento com o Daniel de Oliveira. Ele é maquiador e cabeleireiro, pai dela? É, barato, né? Que acontece no próximo domingo. Sofia pediu uma maquiagem e um cabelo bem naturais, afinal, o casamento é de dia e ela está grávida de cinco meses. Diz que o vestido também é bem simples, que ela pediu assim porque ela está grávida e tal. E vai ser um casamento bem discreto, então, né? Exatamente, é. E ela também convidou pouquíssimas pessoas, que vai ser uma coisa bem, bem discreta mesmo, né? Então, tá. E vai ser em Niterói? Explicar por quê? Porque ela é alemã, mas ela chegou com sete anos ao Brasil e foi direto morar em Niterói, foi criada lá até os 19 anos, enquanto ela morou com o pai. Então, por isso que ela faz questão de que seja lá o casamento. Bonitinho, né? Ah, muito legal. Que seja bacana. Que sejam bem felizes aí, né? Claro, tudo isso que a gente deseja pra eles. Agora, o que aconteceu com o Chai Suede? Pois é, o Chai Suede, ele desistiu, estava confirmado aí no elenco da próxima novela das sete, né? Haja Coração e faria par romântico com a Ágata Moreira, né? Que acabou de participar aí de Verdades Secretas. E desistiu de participar da trama. O Jaime Matarazzo foi escolhido, então, pra ocupar o seu lugar e interpretará o jovem Giovanni, um rapaz de caráter duvidoso. Chai Suede preferiu se dedicar exclusivamente ao cinema. Ele atualmente roda a cinebiografia Minha Fama de Mal, que é a vida do grande Erasmo Carlos. Ele faz o papel do Erasmo, né? Ah, que legal. Bacana, né? Sucesso aí pra ele. E olha, queria falar, então, sobre os premiados da APCA, né? Conta aí, o que você trouxe nas anotações. Então, olha, melhor atriz, acho que eu sei de cabeça. Melhor atriz, nós escolhemos a Grazi Massafera. Melhor ator, eu fui voto vencido. Serecida, né? Eu não votei nele, não, mas acabou ganhando o Alexandre Nero por a regra do jogo. Ai, imaginei que você não fosse voto nele. Em quem que você votou, pode falar? Eu votei naquele moço que fez a novela Sete Vidas, que ele quer mais... Domingos Montanher. Ah, sim. Eu achei que ele estava muito bem. E aí, melhor ator, então, Alexandre Nero. Melhor novela, também fui voto vencido. Eu votei na nossa Além do Tempo, mas acabou vencendo Verdades Secretas, né? Pela maioria dos jurados. Não gostei. É, também. Eu prefiro Além do Tempo. Não gostei. Estou com você. Melhor diretor, aí sim, eu concordei com o Mauro Mendonça Filho, que foi o diretor de Verdades Secretas, porque eu acho que ele é que salvou a novela. Tá. A direção dele era tão boa, tão genial, que transformou a novela numa coisa diferente, assim, bacana, né? Tinha todo um clima, porque o texto mesmo eu achava muito fraco, né? Tá. O que mais? Melhor programa da televisão de 2015, o Masterchef Brasil, que eu concordo plenamente. Eu acho que foi o grande programa desse ano mesmo, foi um programa que deu certo, fez sucesso, né? Tudo. E achei bem legal também. Foi mesmo? Foi um sucesso. O que mais? Ah, melhor programa, série, minissérie ou seriado. Ganhou aqueles Experientes, que eu também concordei, que teve o Juca de Oliveira, teve a Beatriz Segal, todos os veteranos aí da televisão, foi isso aí. Dirigido pelo Fernando Meirelles, maravilhoso, e produção da O2 Filmes, pra Globo, né? Achei bem bacana também. E teve dois prêmios especiais que eu gostaria de dizer pra vocês, que foram bem bacanas mesmo. Acho que eu falei todos. Ah, melhor apresentadora, apresentadora também, foi a Mônica Iose. Ah, que legal! Eu também fiquei bem feliz, gostei da escolha. Eu queria, na verdade, a Mariana Godoy, lá da RedeTV, votei nela. Mas fiquei feliz também pela Mônica. É, porque a Mônica é bem legal também. Agora, teve dois prêmios especiais esse ano, uma menção honrosa, e que eu fiquei muito feliz, porque participei dessa história, eu fiquei até meio assim, né? Deixei todo mundo votar, pro Mulheres, pelos 35 anos no ar. Ah, que legal! Então, bacana, parabéns a toda a equipe atual do Mulheres, a todos que passaram pelo Mulheres, 35 anos, minha querida Ione, Claudete, todo mundo, né? E Kátia, claro, e Mama, queridas, né? Um grande beijo. Que estão aí já, a Kátia há 13 anos, né? A Mama um pouco mais, parabéns. Bacana mesmo. E Cristina Rocha, que passou também Clodovio, né? Todo mundo. E... Que legal! E outro prêmio especial, foi o grande prêmio da crítica, pro apresentador e pela figura da televisão brasileira, Silvio Santos. Foi o grande prêmio da crítica. Eu acho que mais do que merecido, até porque, por vários motivos, né? Como animador e como homem de televisão que ele é, né? Realmente um fenômeno na televisão brasileira. Agora, inclusive, é construir um canal de televisão que dá emprego pra muita gente. E aí vem essa notícia dele hoje, né? Acho que ele nem sabia que ele tinha sido escolhido quando ele resolveu isso. Por causa da crise que atinge o país e o mundo, né? A festa de fim de ano dos funcionários aí do SBT havia sido cortada, né? Por e-mail, o presidente do grupo Silvio Santos, Guilherme Stoliar, informou no dia 16 de novembro o cancelamento da confraternização realizado em dezembro, normalmente, né? Nessa semana, então, o Silvio Santos soube da história e ficou indignado. O apresentador e dono do canal exigiu que a empresa faça a comemoração. No começo da tarde de ontem, os colaboradores foram surpreendidos com o comunicado da festa que será realizada no dia 18, né? O Silvio Santos afirmou que não admitirá esse tipo de economia. E sua ordem foi, claro, acatada na mesma hora. Então, parabéns ao Silvio. É mais uma vez uma atitude dele que, né? É, e a gente tira o chapéu, né? É, porque... Afinal de contas, assim, eu acho que se for... O que isso representa em termos de economia, assim como tá na nota, entre aspas, é uma bobagem e é um presente para os funcionários que deram a maior parte do tempo da sua vida no último ano para a emissora, para a empresa dele. Então, eu acho muito legal mesmo, tira o chapéu. E o que isso reverte de bem para a emissora e para os funcionários no ano que vem, né? Mas ele tá certíssimo, ele não é nem um... Porque já começa o ano desanimado, né? Nem festa a gente teve. Isso representa, é importante para os funcionários. A gente aqui tá esperando a nossa festa aqui na TV Gazeta. Ah, que vai ser sensacional, semana que vem, né? E a gente fica mesmo. Acho que só a banda, então, agora não vai ter a sua festa, porque as outras emissoras todas fazem. E o SBT, que não teria, vai ter a sua festa. Ele realmente é incrível, Silvio Santos. Eu tiro o chapéu para ele nessas coisas. Parabéns. Por falar no SBT, Cirilo e Maria Joaquina, mexicanos, né? Os mexicanos lá, se reencontraram após 26 anos. Olha que bacana. É, após 26 anos, no último final de semana, no México, eles foram assistir a peça Made in México, estrelada por Gabriela Ribeiro, minha amiga, porque eu dancei com ela, né? É, ela veio para o Brasil. A professorinha Helena, lá de trás, né? Aquela versão ali que apareceu daquela foto anterior, eu assisti. Eu assisti a novela toda, mas assisti alguns capítulos. Olha aí, ela, a professorinha Helena, né? A Gabriela Ribeiro, fazendo uma peça. Então, todos foram assim, a Ludivica Paleta, né? Que foi a Maria Joaquina, postou fotos aí do reencontro. Além dela, os intérpretes de Davi, Jaime, Mário, Valéria, Paulo, Cirilo, Marcelina, Alícia, Jorge, Daniel e Laura também apareceram na imagem. Ah, que bacana. Estavam todos lá, né? Comemorando. Olha que baratos dois juntos. Muito legal, muito legal. O Cirilo e a Ludivica Paleta. Imagina quantas histórias, né? É uma estrela hoje no México, né? Que eles não lembraram nesse encontro, né? Ela e a irmã são duas estrelas. Esqueci o nome da irmã dela, agora Paleta também. A Maria Joaquina? É, a Ludivica hoje. Inclusive, na Maria do Bairro, que está reprisando agora, ela já está mocinha. Ela faz a filha da Maria do Bairro, já mocinha. Mas hoje ela está uma mulher e faz grandes papéis lá até hoje nas novelas da Televisa, né? Então, não foram todos que continuaram seguindo a carreira de ator ou de atriz? É, acho que não todos, né? Mas a maioria, sim, né? Legal. E Marília Gabriela deixa o canal GNT. Não é? É, Marília Gabriela não fará mais parte da programação do GNT em 2016, pois pretende se dedicar a novos projetos pessoais. A apresentadora, que estava no canal desde 98, declarou, sinto que o tempo está passando, tenho tantos outros anseios, sou inquieta por natureza, geminiana, né? Não houve um aborrecimento, nada. É uma decisão de caráter pessoal. Estou cheia de planos, quero fazer um livro. É, mas eu estou sabendo que esse cheio de planos e quero fazer um livro, parece que tem a ver também com uma história que ela já está acertada, parece, que para voltar para a Globo Aberta, né? Olha! É, e também como apresentadora e como atriz. Uma atriz faria a próxima novela do Agnaldo Silva, que é amigo dela e tal. Eu não acho legal, porque eu acho assim, a Marília é espetacular, a maior entrevistadora do Brasil. Como atriz, eu acho que ela fica devendo bastante, né? Deixa a desejar, eu acho. É, então, não sei, mas ela gosta de representar também, então, bacana, né? Ela seja feliz, isso que é importante, né? Boa sorte, então, Marília. Boa sorte aí para a Marília e a Gabriela, né? Sempre desejo melhor, né? Continua aquela polêmica, já que falei de Marília e a Gabriela, sobre Marília Apeira, né? Cada vez que eu encontro algum amigo, vem desolado, dizendo que o estado dela é muito grave e tal. Aí vem alguém da assessoria ou da família que fala que está tudo bem, que ela vai lançar disco, que não sei o quê. E o Pernacomba está no ar normalmente, né? Não, mas está tudo gravado, inclusive os próximos que vão entrar no ar já estão gravados. Ela sempre sentada e tal, porque ela já estava doentinha, mas era mais por causa do joelho, né? Mas agora parece que é um câncer no pulmão que teria já dado metástase. Eu gosto de falar essas coisas porque fica assim, parecendo que a gente é idiota, né? Quer dizer, a gente tem informações seguras, né? De uma coisa e a gente, claro que a gente está torcendo para que ela fique bem, fazendo as nossas orações aqui sempre e tal. Mas informação é informação. Às vezes a assessoria pensa que o jornalista é idiota, né? É, mas eu não sei se eles têm essa intenção. De repente a situação é tão delicada que eles ficam despistando justamente para ter sossego, para, né? Não sei se é essa a ideia. Eu acho que eles não estão querendo fazer ninguém de idiota. Para ajudar alguém que está doente. Ah, tem, né? Será? Não tem. Eu acho, né? Não propriamente a ela, né? De repente a própria assessoria que tem menos trabalho, não sei. A verdade, na verdade, é sempre maior e melhor, eu acho, né? Inclusive até para a pessoa enfrentar a coisa e tal. Enfim. Bom, a gente de qualquer forma continua desejando que ela supere isso, que ela melhore, né? Que ela melhore, com certeza. Fazendo as nossas orações todas por ela. É, não darei para torcer mais por ser boato, né? Para que seja boato, porque realmente parece que a veracidade das informações é garantida, né? Mas, infelizmente, ela está passando por isso. Sei por aqui, né? Mas, enfim. Fala do Andressa Uraq. Andressa Uraq. Com o sucesso aí de repercussão e de vendas da biografia Andressa Uraq, morri para viver, né? Eu acho estranho, né? O interesse das pessoas nessa história, mas, enfim. Nossa, mesmo que já deu o que tinha que dar, né? Eu não tinha o menor interesse em ter esse livro, nem comprar, nem nada. Mas, enfim. Muito menos assistiu o filme. É, aliás, ontem eu recebi uma proposta, desculpa, para fazer o livro contando a minha vida e contando as minhas histórias todas. Porque eu acho muito chato eu mesmo escrever, né? Aí, ontem, lá, um colega jornalista, querido, se ofereceu e falou, vamos escrever a tua história, porque é tanta história. Ah, você tem? Eu já te falei isso mais uma vez. Eu me animei. Ai, que legal! Jura? É a primeira mão. Desde que eu te conheci, que eu te falo isso. Que legal! Todo mundo fala isso, eu sempre tenho muita preguiça. Porque é muito chato você falar de você mesmo, né? Aí, eu queria uma pessoa que escrevesse aí. Que bom, Leão! Acho que não vai dar certo agora. Depois eu falo o nome dele. Mas, olha, Morri para Viver é o nome do livro dela, né? E há um projeto aí de transformar o livro num filme em 2016. A própria Uraque já declarou que gostaria que Thaís Fersosa a interpretasse no longa. Mas, Andressa acha que Thaís pode enfrentar aí uma resistência forte do marido, Michel Teló, já que na obra ela relata muitas aventuras sexuais e excêntricas, né? A Andressa tem brincado em declarações com amigas, dizendo até que se fosse ele, também não deixaria. Então, vamos ver o que é que vai dar essa história. Depois aí a gente conta para você. Eu não entendo, sinceramente, eu fico tentando entender o porquê disso tudo. Porque eu acho que é continuar na mídia, né? Acho que tem o lance da vaidade, tem um filme gravado sobre a vida dela e tudo mais. Mas em que que a história dela, já que ela tem a proposta de ter uma vida nova, diferente, completamente diferente do que ela viveu, por que que ela quer mostrar para todo mundo tudo o que aconteceu antes e com essa riqueza de detalhes? Será que isso não é o tipo de coisa que pode deixar no passado? É, eu acho. Já que quer apagar, apaga. Não precisa ser hipócrita de falar que não aconteceu. É, não. Mas precisa contar a riqueza dos detalhes para todo mundo saber o que ela fez? É, eu acho estranho. Saber o que ela fez? Já que ela quer uma vida diferente? É, meio sádica. Eu não vou dizer mórbida, porque não é mórbida. Eu acho que é uma coisa meio sádica, de querer mostrar essa coisa do passado, né? Feia, né? Mas o porquê fica uma mensagem de que você pode fazer a porcaria que for da sua vida, no final, se você arrepender e quiser uma vida diferente, está valendo. Acho que não. O legal é falar para as pessoas nem chegarem ao fundo do poço para sair dele. É legal você passar uma mensagem de esperança, mas a gente já sabe da história dela. Exatamente. Não precisa dos detalhes, entendeu? Dessas coisas que faria o Michel Tello não aprovar a participação da esposa, por exemplo. Exatamente. Enfim, é a minha opinião. Ó, antes de falar... Essa aqui é quente agora. Mas antes de falar dessa, eu queria só dizer o seguinte. Parece que ontem, eu quando falei que foi da... Que eu falei que era no programa do Geraldo, que alguma coisa aconteceu no programa do Geraldo Luiz. Na verdade, foi no programa do Mion, né? Ah, que a Anitta tinha ido no programa do Geraldo. Isso foi isso, não foi. Foi no programa do Mion. Eu acho que na hora eu me atrapalhei aqui e falei no Geraldo. Ah, você sabia o certo e falou o nome errado. É, falei o nome errado. Então, eu estou só corrigindo aqui para vocês, né? Foi lá que ela... Que ela falou aquilo. Falou aquilo da Xuxa e tal, né? Nos bastidores. Nos bastidores, ela falou, é. E agora, que agora eu vou falar uma outra coisa. No programa do Mion, né? Também. A Joelma gravou a sua participação no Legendários Especial de Ano Novo, que vai ao ar no dia 26 de dezembro. O apresentador Marcos Mion perguntou qual era o desejo da vocalista da Calypso, né? Porque ela ainda é, para 2016. E todo mundo achou que ela ia falar alguma coisa de carreira, da banda e tal. Aí ela falou aos risos. Foi categórica. Eu quero casar. Mas eu, antes disso, ele precisa ser aprovado em primeiro lugar pelos meus filhos e em segundo lugar pelos meus filhos de novo. Engraçado, né? Porque uma pessoa que sai de uma experiência tão ruim, como ela disse, que ele tem essa vontade de querer casar de novo, assim e tal, né? E precisa ver se os filhos vão aprovar. E precisa ver também se alguém quer, né? Casar. Porque, para isso, precisa arrumar alguém que queira, né? Será que já tem? Para falar assim tão rápido, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser que já tenha algum precedente aí, né? É. Muito mais do que casar, o importante é dar certo com alguém, né? É. Você lembra que eu falei, né? Que uma vez ela foi vista jantando com uma pessoa, com um empresário. Lembro. Alguém bem próximo à banda. Num cantinho e tal. Bem naquela época do buchicho todo. Quem sabe? Já está aí. Tudo engatidado. Será que a novela Calypso para 2016 vai ter novos capítulos? Pelo jeito. Ai não, Galdino! Ó, a minha praga vai... A minha praga pega. Tudo que está na frente vai passar para trás. Record ainda quer insistir na ideia de estrear um reality show em que dez casais anônimos e celebridades, né? Se submetem a desafios e provas para mostrar se realmente conhece seus pares. Aquele power cup, né? Ah. Isso é que foi comprado da Sony, né? Isso porque a atração deverá ser lançada na programação da emissora no ano que vem. E o detalhe é que, diferente do que foi comentado para 2015, Roberto Justus e a patroa Ana Paula Sibert, né? Que nem é apresentadora, deverão comandar o programa na emissora. No início desse ano, o Cesar Filho e a mulher dele, a Elaine Michele, é que estavam praticamente reservados, né? Para apresentarem esse programa. Mas, por uma decisão da direção da emissora, o reality não se concretizou e ficou na geladeira. Então, agora, vai aí... É, parece... Acho que está tudo explicado, né? Eu acho que o outro trouxe patrocínio com a agência dele e é ele que vai apresentar com a patroa, né? E a gente, mais uma que a gente vai ter que engolir, que não é do ramo e que vira, né? A gente já tinha se acostumado com a ideia de ver, né? Um reality com o Cesar Filho e com a mulher dele. Com a esposa, com a Elaine, né? Que faria muito... Faria sentido, né? Faria sentido, eu acho. Mas, enfim. Quando deve estrear? Acho que lá para abril de 2016, né? A nova programação. Mas estão prometendo já, né? Esse reality faz tempo. Aliás, o Gugu assina hoje o contrato dele com a Record. Quem? O Gugu. Finalmente vai assinar, né? Para fazer o programa só de quarta-feira e para fazer o programa, a produção do programa com a empresa dele, do Geraldo. Aí sim o Geraldo. Leãozinho, estou sabendo que você tem mais babado para falar aqui agora do Gentiles. É, antes de falar do Gentiles, eu só queria dizer o seguinte, que a Globo fez a surda muda, abafou completamente aquela história do Benedito Rui Barbosa. Sério? É, não se toca no assunto. Mas é estranho, porque quem escreve a novela, ele era o supervisor. E quem escreve a novela é a filha dele, Edmara Barbosa, e o neto dele, o Bruno Barbosa. Ele supervisionava. É, que provavelmente, se ele saiu, provavelmente vão sair também. E eu fiquei sabendo o que a novela vai virar, acho que vai virar um romance, vai ser toda calcada em cima do romance do Domingos Montanher com a Camila Pitanga e ela filha do Antônio Fagundes, que é grande inimigo dele. Quer dizer, essa história a gente já viu muito, né? Eu acho que o Benedito teve toda a razão de querer sair, porque essa história, não sei não se vai dar certo. A Globo acho que está meio esquisita mesmo com as suas novelas, viu? Agora, após polêmica, olha, no dia da estreia da Xuxa lá na Record, o Danilo Gentili fez muitas piadas, chegando a relacionar a imagem da apresentadora à religião evangélica e coisa e tal. As tirações de sarro irritaram a direção da emissora, dos bispos e tal, né? Que a princípio chegou a vetar a participação dos seus artistas, você lembra, no Teleton, né? Nesse ano, por causa disso. Mesmo assim, o humorista afirmou que não deixará passar em branco a estreia do novo talk show de Fábio Porchat lá na Record. Falou assim, a gente vai zoar. Porchat, a gente vai zoar. Podem esperar o Porchat crente. A melhor coisa de ter programas de humor concorrente é a gente ficar zoando um o outro, né? Questionando se as brincadeiras não poderiam causar problema, Danilo Gentili afirmou, o humorista vive de zoar os outros. Aí você zoa o humorista e ele chora. Piada é piada. Tem que fazer. Por exemplo, se o Porchat, o Adnet ganhar de mim na audiência, óbvio que eles vão zoar. E vai ser ridículo se eu vier aqui e chorar. É, tá certo. Nesse sentido, tá certo, né? É. Agora, o problema é que mistura essa questão da religião e aí quem fica zoado não é o humorista, é a Record, né? E, né, vamos dizer, os seguidores da Record, vamos dizer assim, né, que dizem que a Record não tem telespectadores, tem seguidores, né? É, tem lá. Então... Eu acho que quem zoa também tem que estar pronto pra ser zoado. É, isso com certeza, né? Foi o que ele falou, Danilo, né? É, concordo. Agora... Eu não acho que fazer humor é zoar os outros. Eu acho que fazer humor é uma coisa maior que isso. Ah, é um outro tipo de humor, né? É. Agora, esse tipo de humor... Você pode não achar graça, mas é um tipo de humor. Tem gente que gosta. Esse tipo de humor que eles fazem é isso, né? É isso. E o que o pânico faz e tal, né? Tem muito isso no stand-up, né? É, exatamente. E olha, só pra... Antes de ir embora, Nana Caymmi operou uma úlcera no estômago na manhã de ontem, no Rio de Janeiro, de acordo com o assessor da cantora, a cirurgia foi muito bem sucedida e ela não precisou ficar na UTI. Ai, que lindo. Segundo, seguindo direto aí pro quarto, Nana deve deixar a clínica no próximo fim de semana já. Graças a Deus. Graças a Deus. Boas vibrações pra ela. E Nana, quando tiver ótima, vem aqui, viu? Ai, por favor, venha. Venha que a gente vai adorar. Pessoal, amanhã é sexta-feira, aquele dia feliz. E claro que você vai começar esse dia feliz com a gente, né? Amanhã a gente volta com tudo de bom pra você, não é, Leãozinho? Exato, é dez e meia, viu? Ao vivaço. Beijo, dignidade, já. E com muita fofoca também pra você, meu querido. Beijo, uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus, amanhã a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. Não faz isso comigo, não. Tenta da cor do pecado.